A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem medo, ó 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 Como o Zara falou, né A escola dele, ele disse que ele é um cara E a que o Zara reage, assim, imediatamente Ah, mas que até vira, Fátima Ah, que amado, olha só Que bom, viu? Ficou mais bonito ali, ó Pegue, da boa Pegue, da boa Ele disse que ele falha é um cara E ele ainda não gosta O Zara é um cara Que bom, né Tchau E aí 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 o 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